Bom, hoje eu tô aqui pra falar do episódio 10 de Sonobisquedol, que após o último que foi bastante inesperado de saber que a Shinju queria fazer cosplay, nesse aqui foi mais um episódio de transição, porém aconteceu muitas coisas interessantes. Porque esse episódio focou naquela frase do Gojo, que todos tem seus problemas. E não só isso, porque cada vez mais a Marin tá deixando transparecer que gosta do Gojo. A garota já não tá mais nem disfarçando, tá ligado? Só que não vai ser tão simples assim. Porque eu acho que ela ganhou uma rival amorosa e é uma pessoa que ela nem imagina que teria como rival. Ela tá sentindo ciúmes da pessoa errada, coitada. Mas eu vou comentar melhor sobre tudo isso no decorrer do vídeo. E só lembrando que aí no card tem uma playlist com todos os episódios de Sonobisquedol que eu fiz até o momento. E como o YouTube não tá entregando meus vídeos, confere depois se você não perdeu algum pra não ficar perdido nessa série, beleza? Só que antes de continuar, eu vejo que só 33% das pessoas que assistem meus vídeos é inscrito aqui no canal, mano. Então, caso você assista os vídeos e gosta do conteúdo, se inscreve aí que eu prometo que você não vai se arrepender. Mas bora pro que interessa quer comentar sobre o episódio 10 de Sonobisquedol. E ele começa com a sessão de fotos de cosplay da Marin e da Juju. E o engraçado é que a Shinju meio que fica surtada tirando tanta foto da Juju, porque ela acha ela muito fofa de cosplay. O Gojo ficou até surpreendido com isso. Elas até tentaram fazer aquela clássica cena de Princesa das Flores que a Juju ainda tava com muito medo de estar em um estúdio com uma temática de hospital abandonado. Mas no fim, elas tiraram uma foto que ficou muito boa, muito boa mesmo. A Juju por fora parecia que ela tava achando um tédio tudo aquilo, mas por dentro ela tava curtindo pra caramba. A expressão dela não enganava ninguém, mas a garota é orgulhosa pra caramba, né? E tem um momento que ela fica sozinha com o Gojo e a Juju acaba agradecendo, né? Por ele ter feito tudo aquilo pela Shinju. Além de que ela ia pagar pelo cosplay da Shinju também, porque ela não acha justo o Gojo fazer aquilo de graça, sabe? Além de que ela agradeceu pelo que ele fez pela Shinju, porque ela não fazia ideia dos sentimentos da própria irmã. Ela até se sentia um pouco péssima por nunca ter percebido isso, mas o Gojo acaba falando que é meio complicado falar pras pessoas a sua volta do que elas gostam, sabe? E ele entende muito bem isso, porque na infância ele foi julgado, né? Então ele fala que isso não é culpa dela, porque é meio complicado falar sobre isso abertamente. E a Juju acaba notando que o Gojo sempre faz com cuidado tudo que é importante pra ela, o que ela acaba achando isso incrível. Então aqui é só o primeiro indício que a Juju tá começando a se interessar no Gojo, hein? Eu só achei uma pena o cosplay da Shinju ter começado a se desfazer, porque eu acho que ela nem conseguiu tirar as fotos de Soma. Mas pelo menos, pro próximo cosplay, eu acredito que ela vai estar preparada. E já corta pra casa da Juju, inclusive, elas estavam editando as fotos do cosplay. E a Shinju acaba perguntando, né, se ela não tinha achado o cosplay dela esquisito. E a Juju, ela fala que não, ela só tava um pouco frustrada porque é um cosplay que ela nunca ia poder fazer, já que ela só faz cosplay de personagens que talvez combine com ela. E por conta disso, ela até sente um pouco de inveja da Shinju. Coisa que acabou deixando ela em choque, porque ela jamais imaginaria ouvir isso da rimandela que ela admira tanto e tem o mesmo sentimento. Quem viu o vídeo anterior, tá ligado, que a Shinju tem um pouco de inveja da Juju. Então parece que por não ter crescido conforme a idade, isso incomoda um pouco a Juju, tá ligado? Já que só lembrando, mais uma vez, ela tem 17 anos. E geralmente a altura é uma coisa que mexe com a autoestima das pessoas, então esse lado ela acaba sentindo um pouco de inveja da Shinju por conta disso. Então ela acabou lembrando, né, do que o Gojo disse, porque mesmo parecendo que a pessoa sabe de tudo, que ela pode fazer qualquer coisa, todo mundo tem seus problemas, porque ninguém consegue ver as pessoas por dentro. E agora ela tá decidida que quando ela entrar no ensino médio, ela vai juntar dinheiro pra fazer cosplay com a irmã dela também. E a Juju, ela fica bem empolgada com isso, mas agora ela precisa juntar dinheiro porque ela gastou bastante nesse último cosplay, ainda mais que ela teve que pagar um cosplay extra, né? E ela até acaba falando, Ah, na próxima vez vamos só nós duas, chega de grupinhos. Mas a Shinju fala que foi divertido, ela gostou de fazer cosplay com outras pessoas. E a Juju, ela acabou olhando pro Gojo na foto do PC e fala, Ah, já que você insiste, eu não me importo da gente fazer cosplay em grupo de novo. É, se não tinha ficado claro antes, agora oficial, a Marin ganhou uma rival amorosa. E enquanto isso, o Gojo acaba recebendo as fotos e tava conversando com a Marin sobre isso. Ela fala que ele mandou super bem um cosplay masculino que ele fez de primeira, e o Gojo lhe acaba falando que aquele uniforme era o mesmo que ele usava na escola, já que ele parecia com o uniforme do anime. E também entendia como ela se sentia e queria ajudar ela de alguma forma. E a Marin, por curiosidade, ela acabou perguntando quando que eles fizeram isso. E foi aqui que ela acabou ficando um pouco inquieta, porque logo após o estúdio, ele convidou a Shinju pra ir pra casa dele, somente os dois, sem mais ninguém. E fizeram tudo isso escondido por conta de um pedido da Shinju por causa que ela queria manter isso em segredo. Chega a Marin ouvindo isso, a expressão dela acabou mudando na hora. Claro que ela não gostou nada de saber que o Gojo tava sozinho em casa com outra garota, mas eu só acho que ela tá sentindo ciúmes da pessoa errada, hein? Mal ela sabe que a cosplay que ela mais é fã vai acabar se tornando sua rival no amor. E nisso acaba cortando pro dia seguinte, e como eles já estão nas férias de verão, o Gojo conseguiu praticar desenho, além de que ele trabalhou com calma nos cosplay das meninas. E agora tem outro que ele tá trabalhando, mas esse é bem simples por causa da personagem, porque ela usa pouca roupa. Ela é uma tal de Verônica, personagem de um jogo de luta, que lembra muito Street Fighter, tá ligado? E o Gojo meio que ele acaba ali distraído em pensamentos, lembrando dos cosplay que ele já fez até agora, só que a campainha dele acaba tocando. E não era nenhuma surpresa, né? Era a Marinha, obviamente, só que ela tava um pouco diferente do normal. Ela tinha passado uma base de maquiagem pra deixar o tom de pele dela mais parecido possível com o tom de pele da Verônica, que é basicamente esse novo cosplay, né? E como ela suou bastante pra chegar até a casa do Gojo, ela acabou pedindo pra tomar uma ducha na casa dele. E gentil, como o Gojo Elia acabou emprestando uma roupa dele pra ela e a Marinha acaba provocando, falando mais ou menos assim. Você não vai dar uma espiadinha aqui no banheiro não, né? Coitado do Gojo, parece que aos poucos a Marinha tá virando sua Nagatoro. E após isso, ela tomou banho vestindo as roupas do Gojo e ele tava com mó vergonha, só que a Marinha acabou nem percebendo isso, né? E ela também nem se toca de ficar seminoa na frente dele. Ela ia passar a base ali na frente dele e ia experimentar a roupa da Verônica na frente do Gojo sem nenhum problema. Só que o Gojo, ele não consegue não reparar naquelas tetas, né? Mas por sorte ou muito azar, a Marinha acabou tropeçando e ficou com um galo na cabeça, então ela não conseguiria usar a peruca. E já corta pro dia seguinte e a Marinha anda meio incomodada de ver o Gojo andando por aí sempre com a roupa de trabalho. Então eles acabaram indo pro shopping mudar o visual do Gojo. Eles vão em uma loja masculina e o Gojo vai provar algumas roupas enquanto ela avalia. E na loja que eles entraram, o vendedor ali acabou ficando de pano na Marinha. Eu até queria que ele desse em cima da Marinha só pra ver o que o Gojo ia fazer nessa situação, mas infelizmente acabou não acontecendo. Ou felizmente, né? Porque o cara poderia ser demitido por justa causa, já que ele estaria dando em cima de uma cliente. Mas a maioria das roupas ficaram muito ruins no Gojo, só que como a Marinha tá apaixonada, dizem que o amor cega as pessoas, porque ela tava vendo que todas as roupas tava perfeita nele. E parece que essa frase é verdade, né? Ela até pensou em comprar roupas combinando só pra eles parecerem um casal, mas claro, sem o Gojo fazer ideia disso. E essa eu, particularmente, até achei que ficou bonita, mas o Gojo mesmo assim acabou não curtindo nenhuma. Então eles vão comer e dar uma volta, e no fim o Gojo acabou pedindo desculpas, já que ele não gostou de nenhuma, né? E ela se esforçou pra caramba pra ajudar ele. E a Marinha acaba falando que é melhor deixar pra lá, se ele não gostou de nenhuma, não tem muito o que fazer. Mas ela aproveitou pra perguntar quando que ela poderia ir na casa dele de novo pra fazer o cosplay da Verônica. E o Gojo, ele acaba pedindo desculpas, mas dessa vez, ela ia ter que fazer sozinha. Chega a Marinha, ela acabou até parando de andar e acaba perguntando, né? Por quê? Ela não consegue usar cosplay se ele não tiver junto. Ela gelou de uma forma, porque como o Gojo falou, parecia que ele ia acabar se afastando dela, tá ligado? E o Gojo, ele explica que seria só dessa vez, porque ele não tinha reparado quando tava jogando que a Verônica usa pouca roupa. Então ele não ia conseguir olhar pra ela sem reparar nas tetas, tá ligado? E ela fica com uma vergonha e começa a bater nele porque ela quase teve um infarto achando que ele ia se afastar dela ou alguma coisa assim. Mas isso deixou ela bem aliviada e ao mesmo tempo a Marinha gostou de saber que ele repara no corpo dela, tá ligado? A cara dela nessa hora não mente. Então já que o Gojo, ele se sente um pouco sem graça de ver ela daquele jeito, ela ia experimentar isso em casa. E que a partir daquele momento, ela ia tomar um pouco de cuidado com futuros cosplay que os dois fossem fazer. E eles continuam ali caminhando em silêncio porque os dois ficaram com bastante vergonha depois dessa conversa. Mas como vocês conhecem a Marinha, ela acabou olhando pro Gojo e puxa ele pra perto e fala no ouvido dele mais ou menos assim. Você quer que eu te mande uma foto vestindo o cosplay? Claro que o Gojo ficou com bastante vergonha, mas eu acredito que se ele pedisse, ela mandava, hein? E mesmo sendo um episódio de transição, esse episódio foi muito bom porque focou nos problemas de cada um, além de que revelou uma rival amorosa pra Marinha. Eu acho que a Juju não tem nem chance porque eu não sei se vocês perceberam, mas o Gojo ele só tem olhos pra Marinha. O cara não teve reação alguma quando viu a Juju sem nada, ele não reparou na micro roupa da Verônica e nem quando a Shizuku tan tava sendo torada. O cara só levantou o gigante pensando na Marinha, então a Juju vai ter que se esforçar bastante se quiser conquistar o cara. E só um adendo, mas eu acho bem melhor ter a Juju como rival do que aquela amiga de infância, que sinceramente eu acharia bem merda se fosse ela, então ainda bem que não é. Mas agora falta dois episódios pro final da temporada e agora esperar pra ver como que vai ser esse arco final, né? Enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e comenta RIVAL caso você tenha assistido o vídeo até aqui. E não esquece de ver se você tá inscrito no canal com o sino ativado, pra não perder os próximos vídeos de Sonobiskedol e de outros animes e mangás que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo e até mais.